O pronunciamento de vossa silência, a nossa equipe da Voz do Brasil dará voz e divulgação. Agora quero passar a palavra para o nosso amigo, deputado Rogério Marinho, do PSDB do Rio Grande do Norte, que falará pela liderança do PSDB, pelo tempo regimental de 8 minutos, mais 3 minutos das breves comunicações, total 11 minutos. Com a palavra o deputado Rogério Marinho. Agradeço, deputado Mauro, senhor presidente, senhores deputados. Esse espaço que nos é concedido pela liderança do nosso partido, nós queremos falar de um assunto que considero relevante, atual e pertinente, que são as invasões que estão acontecendo hoje em algumas escolas públicas, universidades, institutos federais por todo o Brasil. Quero antes saudar, aqui no plenário desta casa, a presença do prefeito eleito de Serra Negra do Norte, do meu estado, do Rio Grande do Norte, que nos visita hoje e nós recebemos com muita alegria e desejamos êxito nesse momento. Tem muita dificuldade que o país atravessa, mas certamente você saberá se sair bem, Serginho. Parabéns aqui pela sua eleição e êxito na sua campanha. Hoje eu fui procurado, senhor presidente, por um grupo de alunos da Universidade de Brasília, da UNB, e isso tem sido recorrente. Nos últimos 30 dias, fui procurado por alunos de universidades de praticamente oito estados da federação, de escolas públicas, têm sido contactados no Facebook, têm sido contactados pelo nosso WhatsApp, alunos que estão desesperados, porque de repente uma milícia, uma súxia, uma facção política, tenta se apropriar da escola pública como se ela tivesse dono. Essa confusão entre o que é público e é privado é característico das esquerdas brasileiras. Eles não conseguem distinguir a diferença e isso causou um enorme mal a esse país. Eles utilizam a escola pública como se fosse a extensão de um aparelho político. E aqui na UNB, na capital da República, nós estamos vendo um arremedo de golpe. Isso sim, um golpe. Já que estamos na expectativa, ou no momento, nas eleições que acontecem do DC, da universidade, e uma comissão que foi constituída para formular em regras dessa eleição, se alvorou no direito de fazer uma assembleia pouco representativa e definir e decidir pela ocupação da universidade. Senhor presidente, 3.040 estudantes da UNB fizeram um abaixo-assinado, e interpuseram uma ação pública de reintegração de um espaço público junto ao Ministério Público Federal, pedindo aos poderes constituídos da República que os socorram, os socorram no seu direito sagrado de estudar, de ter o conhecimento e o acesso ao conhecimento. E o que está acontecendo pelo Brasil tem que ser repudiado e denunciado. Estive ontem, por exemplo, aqui no Senado da República, na comissão especial constituída de forma mista, que trata da reforma do ensino médio, assistindo o discurso de representantes da UNE, da UBS, de associação de docentes, de instituições ligadas à esquerda na educação brasileira, e era um discurso bizantino, bizarro, antes da queda do muro de Berlim. Um discurso que asseverava que o estado atual da educação brasileira é o ideal, que essa catástrofe que existe na escola pública é a desejável, e que o aluno precisa ter o pensamento crítico, mas o aluno não pode ter a capacidade de discernimento, de distinguir ou de interpretar um texto de dez linhas. Porque 56% dos nossos jovens que estão na terceira série crianças do ensino fundamental, de acordo com o teste ANA, que é a Avaliação Nacional de Alfabetização, estão no estágio 1 e 2 de alfabetização. Ou seja, são analfabetos ou são analfabetos. E na universidade, o Instituto Paulo Montenegro, em 2012, asseverou que quase 40% dos estudantes que lá chegam precisam de uma parametrização, precisam de uma melhoria na sua condição na área de matemática e português, senhor presidente. O ensino brasileiro está aparelhado pela doutrinação da esquerda, que tem prejudicado enormemente a qualidade do ensino público no nosso país. A carta, senhor presidente, que vou tentar ler na essência, que está acostada a esse abaixo-assinado de mais de 3 mil alunos da UNB, dirigida ao Ministério Público, fala o seguinte, nós, alunos da Universidade de Brasília, contrários à invasão dos espaços públicos da universidade, viemos por meio desta carta, respeitosamente, manifestar o nosso repúdio às ocupações e apresentar o que temos vivenciado, visto que esta instituição é responsável constitucionalmente pela defesa dos interesses e direitos do cidadão brasileiro. Sabemos que o Brasil vive hoje um momento difícil e é compreensível que os anos estejam exaltados, mas o Brasil já vivenciou e superou dias piores. Atravessamos um período ditatorial sobre um regime militar que passou por ser os direitos e garantias individuais dos cidadãos brasileiros e, com grande dificuldade, conseguimos estabelecer novamente um Estado democrático e direito. É importante colocar que essa carta constitucional, aludida aqui na carta dos estudantes, não foi votada pelo PT e pelos seus congêneres. A nossa carta magna estabelece, em seus artigos 5 e 6, diversas garantias e direitos aos cidadãos, dentre elas as quais citamos e comentamos, trazendo a lume conforme os fatos ocorridos da ONB como segue. Artigo 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes do país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes. E aí vem os direitos e garantias individuais, todos eles aqui consignados na carta. São direitos sociais, a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados na forma dessa Constituição. Considerando os direitos e garantias fundamentais apresentados e visando resguardá-los, passamos a descrever os atos e fatos que os ameaçam e inviabilizam conforme segue, inviabilizam o funcionamento da universidade. Nos últimos dias, na ONB, tivemos diversos desses direitos violados por uma minoria partidária que sobrepõe interesses políticos aos direitos dos demais estudantes. É válido ressaltar que tal situação é o traje a tais direitos, que foram conseguidos com tanto esforço e luta do povo brasileiro. Em uma Assembleia sem coro, inflado com pessoas que não eram da faculdade, como o presidente da União Nacional dos Estudantes, Carina Vitral, que é residente em Santos, São Paulo, foi decidido arbitrariamente, de maneira totalmente antidemocrática, onde vozes contrárias às invasões eram caladas no grito, vaias e ameaças, que a universidade seria fechada. Para os invasores, tal atitude consiste em arma de barganha na batalha que os mesmos travam contra a PEC 55, em tramitações do Senado. Tática fascista comum da esquerda brasileira que acusa o que eles mesmos fazem. Bom salientar ainda que tal forma de manifestação tivesse sido acatada de forma majoritária por alunos e professores da universidade, a decisão não se aplica a muitas coisas, dentre elas a decisão de cometer crimes. Na Assembleia dos Estudantes, não podem decidir ainda que por unanimidade o cometimento de crimes, pois não existe democracia quando se for desobedecer o Código Penal. Mesmo que façamos uma Assembleia para decidir se vamos espancar alguém, isso não nos dá o direito de realizar o espancamento. Invadir prédios públicos, impedir que trabalhadores trabalhem, que estudantes estudem, independente da intenção, é ditatorial, pois se opõe à lei. Caso se considere essa possibilidade, é grave risco para o Estado. Esse é um movimento legítimo, um movimento é legítimo, um crime não, mesmo que tenha sido decidido em Assembleia, sobretudo quando a decisão tenha sido tomada de forma legítima, como ocorreu no UNB, em que, pese o direito legítimo da manifestação, há vários limites constitucionais explícitos para o exercício do direito. A invasão da UNB extrapola o direito constitucional de manifestação e afronta o direito constitucional de ir e vir, o direito de estudar, o direito de trabalhar, entre outros. Em todos os sentidos, e por aí vai, é importante, senhor presidente, a carta é um pouco comprida, eu peço a vossa excelência que conste nos anais da casa e seja dada a publicidade dos canais competentes, que essa comissão foi constituída para tratar da sucessão do DCE da UNB e foi desvirtuada de forma autoritária, inclusive, eu diria, maliciosa, por aqueles que se arvoram em donos da universidade. A grande maioria dos quase 40 mil estudantes da Universidade da UNB querem estudar. Tanto é que 3 mil deles fizeram uma marcha assinada pedindo esse direito ao Ministério Público. Isso está acontecendo em quase todo o nosso país. É necessário que o Estado de Direito seja respeitado, que a esquerda brasileira, que passou 13 anos no poder e que conseguiu quebrar o país, que conseguiu implantar a doutrina do patrimonialismo, do assistencialismo, do clientelismo, do desprezo à austeridade fiscal, do aparelhamento exacerbado do Estado brasileiro e da tentativa torpe, reinterada, de tentar introduzir na cabeça da juventude brasileira uma doutrina que foi colocada no lixo da história, porque eu desafio qualquer um a dizer qual é o país socialista no mundo que deu certo, porque todos eles são autoritários, são fascistas, não aceitam a liberdade de expressão, o livre-arbítrio, não aceitam a divisão do Estado, perseguem as minorias, e esse é o modelo que eles tentam colocar no nosso país. Nós sabemos que a Venezuela está num colapso econômico, social e moral. Nós sabemos o que aconteceu com Cuba, nós sabemos o que aconteceu com o Cambódia, nós sabemos o que aconteceu na Rússia, na China. Esses são os exemplos que a sociedade e a história nos mostram. Então, é importante que essas pessoas, que foram derrotadas pelos seus erros, e o povo brasileiro nas últimas eleições municipais, senhor presidente, mostrou de forma clara, cabal, assertiva, que não tolera mais a mentira, a calúnia, a falta de respeito aos direitos da maioria. A população brasileira, sobretudo ela, precisa ser respeitada. E quero aqui saudar e aplaudir a atitude do ministro Mendonça Filho, que ajuíza uma ação para buscar, junto a essas entidades que são pelegas e aparelhos políticos de partido de esquerda, o ressarcimento do recurso que vai ser gasto a mais com o próximo Enem. 300 mil estudantes ficaram sem poder fazer o seu curso pelas invasões que foram cometidas contra a sociedade brasileira nas escolas públicas, que não pertencem a eles, pertencem à sociedade e ao povo brasileiro. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Rogério Marinho, do PSDB do Rio Grande do Norte. Grande deputado.